Hoje temos teste surpresa de matemática. Rafaela, você vai ter que me ajudar. Ajudar como, Jéssica? Me passando as respostas, né? Não, Jéssica, isso daí é errado. Eu não vou te passar cola. Ah, tá bom. Eu dou um jeito. Ai, ai, ai! O que foi, Jéssica? Você está bem? A minha barriga está doendo muito. Comeu água estragada, Jéssica? Eu sou alérgica a amendoim. Pode ter sido alguma coisa que eu comi. Esse caso, é melhor você ir na enfermaria. Não, professora. Eu não quero perder esse teste. Jéssica, não tem problema. A sua saúde é mais importante. Outro dia você faz esse teste. Ai, ai, tá na cara que ela está inventando isso. Tá bom, professora. Obrigada. Bom dia, professora Francisco. O que houve com a Jéssica? Por que você me chamou aqui? A Jéssica passou mal. Eu acho que ela tem alergia a amendoim. Aí ela foi só para a enfermaria. Meu Deus, ela tem mesmo alergia a amendoim. E a gente tem que chamar a ambulância. Ela tem que ir para o hospital urgente. Calma, paizinho. Eu já liguei para a ambulância. Ela já está a caminho. Não, pai. Por favor. Não precisa chamar a ambulância, não. Eu não quero ir para o hospital. Ué, você precisa de um atendimento médico urgente. Professora, a verdade é que eu menti. Porque eu não queria fazer a prova. Eu não estudava nada. Eu não queria tirar uma nota ruim. Nossa, Jéssica. Que coisa feia. Você faz eu perder tempo. Sair do meu trabalho às pressas. Para chegar aqui e você está com mentira. E aí, pessoal. Qual castigo vocês acham que ela merece? Deixa aí nos comentários. Fica aí, filha. Tudo lindo. Olha, é azul seu, mãe. Que legal. Eba. Verde grama. Que legal. Que macio. Nossa, como é. Flores. Que bonitinhas. Ai, que fofinhas. Eba. Que top. Ai, que legal. Olha ali, gente. Aquela menina. Coitadinha. Vamos lá falar com ela. Ué, que top. Menininha, menininha. Oi. Você é algum tipo de doença? É mesmo. Você é doida, menininha. Minha mãe é psiquiatra. Você está precisando, né? Eu vou falar com ela. Com certeza, gente. Ela está precisando. Tá louquinha. Ai, menininha. Ei, filha. Você é um dos amiguinhos? Amiguinhos não. A gente viu que ela era esquisitinha. E veio indicar umas consultas. Oi, psiquiatra. É, tia. Por que ela estava rolando na grama? Porque ela é doida. Gente, ela não é doida. É porque ela ficou muito tempo sem enxergar. E ela fez uma cirurgia. E agora ela consegue enxergar. Por isso que ela acha tudo muito lindo. Fica rolando na grama. E fica muito feliz. Olha aquele passarinho, mãe. Nos demos mal, hein, Maria Clara? É verdade. Você me desculpa. Nos desculpa. Não tem problema. Vamos, filha. No parquinho um pouquinho. Ah, eu tenho um lugar muito legal para indicar para vocês. É ali, ó. Lá é muito lindo. Vocês querem brincar comigo? Sim. Vamos. Vamos. Vem, 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 que legal. É azul. Sim. Opa. Tá gostando do parquinho? Sim. Eba. Eba. Pessoal, nunca devemos julgar ninguém antes de saber o que está acontecendo. Isso mesmo. Vamos brincar. É claro, vocês ficam sabendo que nesse condomínio o pessoal quando tem um monte de coisa estranha, parece que é sim isso. Uma mulher que fica andando por aí, ela vem nas casinas. Ai, tô morrendo de medo. Ah, não. Já esquece. É invenção que o povo conta a história. A benção. Ah, vamos lá naquela rede? Vamos lá naquela rede onde aquela mulher tá? Mulher, Maria Clara? A rede tá vazia. Não tem mulher nenhuma ali. Hoje tá louca? Tem sim. Olha aquela mulher na rede branca. Ai, você ainda pode entrar na amarela. Ai, Maria Clara, não tem ninguém lá. Você tá contigo. Tô ficando doida. Ai, vamos lá. Eu vou na amarela, você vai na branca. Vamos. Na branca não se dá. Eu vou na gente. Vamos nas duas na amarela. Maria Clara, você pode passar que não tem ninguém lá. Tá, vamos lá. Olha, Maria Clara, não tem ninguém nessa rede. Ó, vacia. Tem gente assim. Ah, Maria Clara, eu vou na amarela. Você não vai me ver na amarela? Sim. Não tá. Já esquecei tanto que na amarela. Fiquei na amarela que eu vou na branca. Não tem ninguém. Tem gente. Como é que você tá? Você vai sentar em cima da pessoa. Ai, ai, tem alguém nessa rede. Olha aqui, Maria Clara, não tem ninguém. Eu vou até balançar. Jéssica, isso não tem graça. Você deve tá machucando a mulher. Tô, tô machucando. Se eu tivesse machucando, ela já tinha falado. E não tem ninguém aqui. Pessoal, comente aí. A Maria Clara tá ou não ficando doida? Tá, Maria Clara, vai com a sua ajuda. Gente, olha aqui a pessoa. Sim, gente. Uhul. Aqui.